Não dá um único damage a um tanque ou a unidades, também. Não faz totalmente sentido. Exato. Snifing! Vocês conseguem nascer em mim, não é? Alguém está a ver os aviões. Deixa eu olhar. Estava a espera que eu mandasse a ardilharia, o caralho. Vamos para você. A clima da agenda. Não sei que tem muita mata. Eu só preciso que vocês venham comigo. Eu tenho muito tempo de desordenar neste trezeiro. Obrigado por já ativar a fazer até agora. Coi... 5 tiros! Olha... E agora vem à violeta. Da vida aqui em baixo! 22... 3... E... 4! Não consegues ver um coelho também não. Engraçado. Ah... Vamos embora. E aí, vamos agora... Também teve... Diga... Ali, suma... Ok... Estou afião, afião, está afetando gente, mas estou afião! Estou afião! Ei, olha aqui! A polícia!